Ao poder público, o desejo dessa camada de pessoas que está aqui, mas que com certeza é o desejo de uma camada bem mais larga da sociedade, não é de mais um projeto fechado, segregador, concentrador de usos e criador de fluxos de carros desnecessários. Tá? Então, vamos lá. Obrigada, professor. Vou passar a palavra agora para o arquiteto César, que é a primeira essa que tem de ser aqui. Boa tarde. Bom, acho que a oportunidade que nós temos agora não pode ser perdida porque devemos trabalhar não só no Recite, mas no tempo todo. A cidade que nos pertence. Eu acho que nós temos uma cidade que merecemos e que é uma cidade que merecemos se projeir. Uma cidade que tudo bem autorizada, nosso investidor do dia, nosso caminho limpo, com o cidadão dentro dos espaços públicos, desse jeito. Obrigado.